São mais de 50 anos de evangelização, uma paixão pela música que veio do pai que era violeiro. Padre José Fernandes de Oliveira foi indicado inclusive ao prêmio Grammy Latino de melhor álbum de música católica. Mas se a gente falar assim, Padre José Fernandes de Oliveira, provavelmente poucas pessoas conhecem. Eu estou falando do Padre Zezinho, uma referência na música e na propagação da fé cristã. Padre Zezinho, muito obrigado por atender a gente. É um prazer estar aqui com você. Posso te chamar de você, né Padre? Pode. Mais de 50 anos, Padre, desse trabalho de evangelização. O senhor se considera realmente um pioneiro nessa área de comunicação, na propagação da música cristã? Ah, eu comecei em 1964 e na época jamais, 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 jamais imaginei que iria fazer música para o povo. Eu comecei a fazer para mim. Para mim, a catequese lá nos Estados Unidos, os jovens que faziam parte da nossa catequese. Eu comecei a fazer música em inglês. Acontece que a primeira música que eu fiz, que era um pai nosso, pegou tão bem lá que eu comecei a fazer no Brasil, quando voltei, a traduzir também. Portanto, eu traduzi um pai nosso em inglês, naquele tempo, para o português e também pegou aqui. Pai nosso que estás no céu. E aí percebi que algumas músicas minhas agradavam aqui também. Aí as paulinas ouviram minhas missas e minhas motivações para os jovens e, de repente, descobri que poderia gravar. Também não imaginava nenhuma repercussão. Era só para os meus jovens. Mais de 200, 500 CDs virou 10 mil, 100 mil. Aí eu disse, bom, é um caminho. Foi assim. E aí, claro, os livros também, o senhor tem dezenas de livros publicados e, claro, que muitos padres se inspiram na sua história e no senhor. E o senhor analisa hoje como esse, inclusive, o sucesso de tantos padres católicos, a divulgação do evangelho hoje de forma tão ampla, como bem diferente, claro, do começo do seu trabalho, que foi um trabalho árduo mesmo de desbravamento, né, dessa área, não é, pai? Eu posso dizer que eu não procurei. Mas quando aconteceu, eu aconteci. E aí eu tinha o direito de não ir ou ir. Perguntei aos bispos, Dom Paulo, Dom Celso, na época, ao meu superior, e eu sabia das dificuldades, porque amigos meus tinham dito, advogados, na paróquia, é arriscado, mídia é perigoso. Naquele tempo já era, hoje, muito mais. Mas aí era uma questão de arriscar ou não. Como os bispos disseram, faça qualquer coisa, você fala comigo. E foi o que eu fiz. Qualquer situação difícil, eu procurava os bispos e o chefe. Portanto, eu fui empurrado para a mídia, não a procurei. E nunca aceitei também ser levado pela mídia. Eu sempre me levei com a igreja, se aceitar, bem, se não aceitar, não vou. Paga, padre, traga um violão. Não, eu quero pregar. Mas se é violão, eu não quero. Então, não vou. Não é problema. Eu não sou padre de violão. Então, eu nunca pus o violão como principal instrumento da minha vida. É a fala. Eu sou pregador. Por acaso, eu, às vezes, canto quando pedem. Nos shows é diferente. Porque uma coisa é ir no show com o povo para fazer uma catequese de duas horas. E outra coisa é ir a uma televisão dos outros e fazer o que eles mandam. Aí não dá, não. Porque a liberdade de falar ou não falar é minha. E não vou fazer uma coisa que alguém mandou fazer. Eu digo, se serve assim, eu estou aí. Se não serve, procure outro. Essa liberdade de falar, porque a palavra de Deus não está acorrentada. Um casal de passarinhos Perdeu seu filhotinho Que caiu daquele ninho Anda triste como quem Anda toda alvoroçada A voar para todo lado Com seu canto agoniado Sem saber o que fazer O senhor nunca se preocupou, então, muito com isso, né? Não, não, não. Quem me garantiu, não vou dizer qual é a TV, me dariam três milhões de CDs, na época, né, discos, se eu aceitasse trabalhar com eles. Falei, mas eu não quero três milhões. O padre só vai perder essa chance, eu não vou perder nada. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser o padre da igreja e vou fazer o que puder. Se acontecer, está bem. Se não, não. Eu não aceito esse marketing. Sou contra esse tipo de marketing. E brigavam comigo, etc. Mas nunca aceitei assinar nenhum contrato. Vamos falar um pouco de música, porque o padre, claro, é conhecido também por esse lado musical. Apesar de se considerar mais um pregador, não é, padre? Eu sou, eu sou. Catequista. Exatamente. Mas a música teve um papel fundamental na sua carreira. Sim. E nos anos 90, principalmente, a oração para as famílias foi uma música que teve uma repercussão nacional muito grande, muito forte. Mais antes já havia um certo galileu, Maria de Nazaré, Minha Vida Tem Sentido. Qual foi a que mais te marcou, a que mais foi importante para a sua vida? A primeira que chamou a atenção foi aquele Pai Nosso, que todo mundo cantava em todas as igrejas. Pai Nosso que estás no céu. E todo mundo cantava. Depois Maria de Nazaré. Isso aí foi em 1974. Um certo galileu, 75. Cada ano saiam duas ou três canções que pegavam. Explodiam. Mas nunca era planejado. As pessoas gostavam, passavam adiante. É teu povo que não sabe mais o que fazer. Já não sabe mais a quem seguir. É enganado, injustiçado e sem ninguém. E depois levei o grupo e foi comigo para eu não tocar nada. Eu sei tocar, mas não na televisão. Aí deixava os meninos fazerem. Bons, boas cantoras e de vocês vão cantar. Ao meu lado. Não atrás de mim. O padre não é o primeiro. Só nós juntos. Os artistas são vocês. Eu não apareço em primeiro lugar. O holofote não é para mim. É para vocês. Os artistas são vocês. Eu sou o pregador. Então fazíamos junto. E aí eu dava o nome para eles. Vocês não são o meu grupo. Vocês são Dalva, Carla e assim por diante. Eu não chegava. Eu dava o nome para eles. E eles eram alguém. Então eu dizia. A missão do padre é mostrar o leigo. E deixar o leigo mostrar o que ele é capaz. E os artistas eram leigos. Eles eram os bons. Eu nunca quis ser artista e cantor. Nunca posei de padre cantor. E não aceitei. Agora, eu sou um padre que canta. Mas não padre cantor. Mas o senhor lidou bem com a fama ao longo do tempo? É porque eu dei para todo mundo a minha canção. E chamei gente comigo. Então, distribui. E quando eu podia, trazia outros cantores comigo. Padres ou leigos. Então, eu nunca pareci sozinho. Eu nunca fui à televisão. Eu vou falar e vou cantar. Eu sozinho, não. Levava alguém. E se fosse sozinho, eu não cantava. Para fugir da ideia de padre cantor. Se quer que eu fale, eu vou. Mas eu não vou cantar. É o que você faz. Mas não é isso que eu vou fazer na televisão. Eu fui chamado para evangelizar pela palavra. Eu sou servidor da palavra. Não da canção. A canção é dos jovens. Agora eu componho para os outros cantarem. Eu morei nos Estados Unidos. Lá eu estudei comunicação. E eu sabia o perigo de você projetar uma imagem falsa. Ou que depois o povo vai seguir só mensagem. Vai se lembrar do padre por causa daquilo que ele usou. Não, o padre não é isso. Pode usar isso aqui. Ou a batina, como quisesse. Mas a minha cruz era um símbolo. Era isso. Então, quando ele dizia padre, venha de batina. Se eu sentir, eu vou. Se não, não. Eu que decidia. E os bispos sabiam disso. Então, eu nunca aceitei esse tipo de padrões. Que depois o padre tem que ser assim porque ele está de colarinho. Isso é padre. O outro não é. Padre é padre. Quando fala, se as pessoas entenderem o que ele está falando, pode não ter nem este. Ou ter. Tanto faz. Não importa o que ele está vestido. Se não for uma coisa que escandalize o povo, tudo bem. Nunca usei roupa muito apertada. Porque o povo precisava disso. O povo tem direito. Ele é o senhor. Então, não gosto disso. Ok, eu estou para você. Então, como é que você acha que o padre deve usar? Roupa muito chique, muito bonita? Não. Ok. Eu perguntava para o povo. Gente de loja. Eu tenho uma irmã que é estilista, né? Era. E eu dizia. E daí? Olha, roupa de padre é diferente. Você não pode usar demais. Mas então, o violão, a roupa, tudo tinha um significado. Que o povo entendesse. E foi para isso. O padre tem também, claro, uma posição muito firme em defesa da ética, na política, no nosso jeito de viver. E, recentemente, o padre fez uma canção chamada Nênia, que é um canto fúnebre por um povo sofrido. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa canção, padre. E o que ela representa, inclusive, para esse momento que a gente vive, né? É, não é novidade, né? Eu já fiz mais de 150 canções políticas. Uma até a pedido de Dom Luciano Mendes. Para crianças. Menores abandonados. Foi ele que pediu. Política. Dom Paulo pediu música política. Vários bispos, Dom Pelé, na época, Dom Hélder, pediam que eu cantasse músicas com os documentos da igreja. E eu tinha feito. Então, nos meus shows, eu cantava, no mínimo, cinco ou seis canções políticas. Para dar um conceito de política católica para o povo. Sempre. Então, não é novidade. Eu sempre fiz música de política. Tanto que um CD meu foi todo ele proibido pela censura na época. Sobrou uma música. De uma opereta que eu fiz. E tudo bem. Aí, esperei. Quando eu voltei da Itália, até saí do Brasil para ficar em paz. Porque eu estava ameaçado. Fui para a Espanha e depois para a Itália. Quando eu voltei, o Geyser já tinha aberto um pouco. E aí, lançamos o disco e foi aceito. Porque já era outra opinião. Então, segurei. Mas não desisti. Continuei fazendo. E sempre fiz músicas assim. E, ultimamente, eu fiz cinco ou seis músicas sobre eleições, sobre urnas, sobre o descrédito da política. E aí, achei que devia fazer uma música com esse título. Esses de agora não nos amam. Comecei. Daí, mudei o título. Nênia por um povo sofrido. Porque Nênia é uma canção de luto ou de sofrimento por alguém que foi torturado, machucado ou morreu. Tem piedade do teu povo, confiamos e mentirem para nós. Manda-nos profetas, manda gente honesta, manda novos líderes, Senhor. Então, eu achei que era um jeito bonito. Porque muita gente morreu por causa de política. Muita gente foi assassinada por causa de políticas erradas. E também pelas roubalheiras que acontecem no Brasil. Então, eu achei que devia fazer. Mas eu já fiz várias músicas sobre isso também. O senhor se considera um ativista, rapaz? Sou, sou católico. Não sou de nenhum partido. Mas, se quiser dizer onde eu sou, eu sou de centro-esquerda. Não sou extremista nem de esquerda nem de direita. E algumas canções minhas são de centro-direita. Depende do assunto. E quando dizem que eu estou em cima do muro, eu digo assim, é para olhar os dois lados. Onde é que tem dragão e onde é que tem tigre ou jacaré. Então, eu fico em cima do muro, porque eu não vou cair nem ali. Depois eu vou achar um lugar, quem sabe, onde eu posso descer sem ser devorado por gente que não tem nenhuma capacidade de diálogo. Eu vou descer e ir lá quando puder dialogar. Porque a política exige uma que dialoga. Com ele eu falo. Se ele vier impor o seu partido em mim, eu vou enfrentá-lo. Então, diálogo é isso. Se você fala, eu também quero falar. Se você fala e não quer que eu fale, eu não vou conversar com você. Não vou perder tempo. Se você quiser falar comigo, você fala em 20 minutos. E ele fala. Depois eu digo, agora é a minha vez. Você vai me ouvir 20 minutos. Ele não aguenta. Eu digo, então, até logo. Acabou a conversa. Já fiz isso na televisão várias vezes. Você falou 20 minutos e eu escutei tudo. Agora é a minha vez. Vai deixar? Não deixar. Eu levantei e fui embora. E aí significa, a igreja também não se cala. CNBB está sendo atacado, mas não deve se calar. O Papa não deve se calar. Se tiver coisa errada, fala. Jesus morreu porque falou. Se não tivesse falado, ele ia morrer entre lençóis e com perfume. Para finalizar, padre, eu quero perguntar para o senhor quem é o padre José Fernandes de Oliveira, o padre Zezinho, e qual o seu legado que o senhor acha que o senhor deixa para tantos outros padres e para a comunicação católica como um todo que se inspira, inclusive, no seu trabalho. Eu tinha um filho de pai paralítico, que era agrimensor, media terras e era meio, meiro. Depois ele teve um acidente e não podia mais usar a viola dele, mas aprendi com ele a gostar de música. Minas Gerais, toada, mineira. Meus tios também. Filho de mãe rezadeira, muito rezadeira. E ia todo dia à missa, eu ia com ela para duas missas. E depois amputou as duas pernas. Foi paralítica por causa da diabetes, que eu também tenho. E eu sou resultado do sofrimento do meu pai, que ofereceu por mim, minha mãe também, e que nunca perderam a alegria. Minha mãe era muito comunicativa, embora eu não tivesse estudo, mas muito inteligente. O meu pai também, muito criativo. Eu acho que herdei deles, eu tenho a facilidade muito grande de escrever, de pensar. mesmo depois do AVC, eu continuo falando e Deus me devolveu a fala. De vez em quando escapa alguma coisa, mas tudo bem. Aí eu vejo o exemplo do São, agora São, João Paulo II, que também estava acabando, mas não deixou de anunciar. E o exemplo de Bento XVI, que quando começou a sentir que a doença estava tomando conta dele, simplesmente deixou espaço para outro papa. Ele foi curtir o seu sofrimento no silêncio. É um dos maiores sábios que a igreja já teve. Ele é cultíssimo. Então, eu li muito, eu acho que sou culto, leio muito, muito. E eu acho que as minhas músicas nascem dessas leituras, do meu amor pela Bíblia, pelos documentos da igreja. Tudo que é documento da igreja, eu tento depois musicar. E o Vaticano II, então, eu li tudo. Por isso, muito do que eu prego veio de lá. Então, eu sou porta-voz, isso eu acho que eu sou. Os bispos pedem, o papa pediu, os papas. Eu acho que posso fazer isso. Eu não tenho voz minha, eu sou porta-voz da igreja. E quando é preciso dizer uma coisa para repercutir, chegar ao povo, os bispos falam comigo e dizem assim, você tem o dom, faz uma música sobre isso. Pois não, eu rezo, às vezes vem, às vezes não vem. Eu peço desculpa se eu não deu. Olha, tem outro pai que compõe. Fala com ele. Eu não estou conseguindo fazer. Mas, na maioria das coisas que eu fiz, foi fruto de leitura, meditação e também de pregações. E é um privilégio para nós termos essa sabedoria toda e esse conhecimento e aproveitar tudo isso com o padre Zezinho. Mas, meu nome é Zezinho, por isso que eu existo. Pequeninho. É preciso que eu diminua, que ele cresça. Essa é a ideia. Se alguém te chama de padre José Fernandes, eu tive até que ler porque também a gente... O pessoal não lembra. Não lembra, né? Não, eu sou apenas um oliveira que virou Zezinho. Porque o povo começou a me chamar de Zezinho, eu falei, oba, isso é bom, me faz pequeno. Então, se eu sou grande, é por acaso. Mas eu não me considero grande. Eu acho que sou uma pessoa que tem a coragem de dizer o que pensa. E no Brasil é muita coragem você dizer o que pensa. Porque logo, logo, você fica carimbado. Você pode carimbar, como quiser. Sou que nem garrafa. O rótulo não pega. É a capacidade de dizer isso, né? Então, na verdade, Jesus também não tem rótulo. Eu tento segui-lo. Obrigado, pastor. Abençoa o Senhor, a minha também.